O canal Arte ao Vivo está voltando. Você que já é inscrito no canal, estou aqui para contar para vocês as novidades. Teve uma interrupção, eu sei, há algum tempo atrás, um bom tempo. Interrupção essa justificada por uma série de coisas. Andei escrevendo livros, andei dando muitas aulas. E como esse aqui é um projeto do Centro de Cultura e Linguagens e Tecnologias Aplicadas, da UFRB, ele depende sempre também de disponibilidade de horários e tudo para isso. Então, por isso que estou aparecendo aqui agora para vocês. Não vou pedir desculpa, nem pedir perdão, mas dizer para vocês que o canal está firme e que vai voltar com novidades. Queria dizer que algumas das atrações que já rolaram no canal, uma delas me chamou muita atenção no interesse das pessoas, que foi cinco livros. Então, aí atrás, cinco livros foi uma experiência que fiz muito poucas vezes, mas que parece que deu um resultado interessante. Estou acertando, ainda não posso dizer os detalhes completamente, mas estou acertando a pessoa ligada aos livros aqui em Salvador para a gente retomar aqui na Bahia, para a gente retomar essa ideia dos cinco livros. E também a gente vai retomar algumas coisas com uma periodicidade um pouco mais alargada. A minha ideia é que agora o canal não tem uma periodicidade tão definida. a gente vai retomar também as lives de estudos da performance, também as entrevistas da série Sonho e Movimento. Enfim, a perspectiva é de a gente também retomar algumas das coisas que já rolaram. A edição BR do História do Rock Através do Cinema é a que começa agora nessa nova fase do canal. Eu e Francisca Max vamos comentar filmes brasileiros sobre rock, filmes brasileiros feitos com documentários, feitos com bandas de rock, com grupos de rock, com movimentos e com acontecimentos na história recente do rock e mesmo filmes de ficção também. Essa é mais uma novidade do canal. Prosa Poética é um programa que nós também, é uma experiência que nós fizemos de vídeos pré-gravados aqui no canal Arte ao Vivo, a qual eu vou retornar agora na nova fase do canal. Prosa Poética é um programa que nós fizemos de vídeos pré-gravados aqui no canal. O Top Bar, na madrugada, é ao mesmo tempo uma homenagem, é uma homenagem não só a um determinado lugar que está aqui atrás de mim, um lugar muito interessante e muito curioso que existe na cidade de Belo Horizonte, mas também a todos os top bars ou todos os bares que tocam uma música tida como música romântica, que na verdade é um tipo, uma modalidade do rhythm and blues com características muito específicas. A ideia do Top Bar, na madrugada, é oferecer também, fazendo homenagem, aquele tipo de programação que era muito frequente nas rádios FM brasileiras, no tempo em que isso existia, e que também são uma experiência de um tipo de música produzida por músicos excepcionais. Havia também um programa no Rio de Janeiro, em algumas rádios, que se chamava Jazz Club, se não me engano, que era feito por um apresentador negro brasileiro, que também tinha essa mesma característica. Então, trata-se, na verdade, de fazer, de uma tentativa de fazer uma homenagem a toda essa tradição do rhythm and blues, que também deu nos grandes compositores e cantores brasileiros, como Cassiano, Tim Maia, Hildon, etc., e, ao mesmo tempo, criar uma programação que seja não só para o olhar, mas também para os ouvidos. Nesse sentido, não só o Top Bar, mas a ideia que temos de fazer podcasts vai prosperar nos próximos tempos do canal Arte ao Bico.